Música Seleção da Cunicidade Continua de um homem tão pequeno Seu homem da vida Mais um senhor E o nome da Mii Somente dos sonhos originais Música 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 E o Ta-Gino Por aí o Ta-Gino Unidade 28 do GTA heim O homem que de 2017 heim Sofreu um QM gado 10 meses no GTH Música 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 Você não falou que o QM foi tão grande Que o homem se casou é nada O sonho dele era um DJ na festa do casamento heim Segura o Ta-Gino Viu o Zeninha, anda por aí O homem do 23, 24 e 4 Vem semi-símica Conexão Máfica Unidade 01 ali Viu o Zeninha O homem que correu pelado Com a cueca na cabeça É nada Falando assim Opa, papacapim do meu sonho Muita melodia representando a prima Rio Notamente a Cristão e a Carlinha A manhã dos riscos Vesceu o Cristalóide ali O José Carlos Miguel Mesquita Rio de Janeiro é a cidade Segura o Zeninha Mais um Cedizão para a glicudia Montemor Sondre Titi Wagner, o próprio original Vai ser mal Cuida que tá ficando de noite Cuida que tá ficando de noite Alcinizão E o Júnior